Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou Rafael Nunes e eu tô aqui pra mais um vídeo. Mas antes de mais nada, eu peço que deixe o like aqui embaixo, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, que a gente tá chegando aos 17 mil poderásticos inscritos, mano, pra aumentar a família Nunes. Então se inscreve aí, dá o voto de confiança e me segue no Instagram também, arroba Rafa Nunes com SZ no final. Todos os links estão na descrição e se tem TikTok, mano. Me segue no TikTok também, tá na descrição. Enfim, dá o recadinho, galera. Hoje a gente tá aqui pra mais esse quadrinho maravilhoso que eu adoro fazer, Quanto Ganha o Youtuber, que é barra analisando o canal dele, né? Primeiro a gente fala quanto ganha, a gente analisa. É diferente daqueles quadros que tem na internet genericão, que só fala quanto ganha, e tal, e plause, e enfim, não tem nem rosto, né? Eu tenho meu rostinho lindo aqui, ó, que todo mundo ama, eu acho. Enfim, hoje a gente tá com o Júlio Cossielo, né? O famoso Julinho, Júlio Cossielinho, mano. Primeiramente, eu explico que esse quadro não tem intuito jamais de prejudicar o influenciador, de expor ele, até porque os únicos que sabem quanto ele ganha é ele mesmo e o YouTube. E era isso, mano. Então, e lembrando que aqui é só uma média, tá? A gente não tem como saber exatamente quanto ele ganha e tudo mais. Mas é uma média que a gente faz, a título de curiosidade, né? Mudando pra tela, a gente tá aqui no site Social Blade, então vamos dar uma analisada, né, mano? Atualmente, Julinho Cossielo tem 112 vídeos. Caraca, só isso, mano. Ele tem ali, ó, 6 milhões de inscritos, 6,55 milhões de inscritos. Mais de 316 milhões de visualizações. O tipo canal é entretenimento, né? Ele se inscreveu em 28 de setembro de 2014. Vamos lá, nos últimos 30 dias ele teve mais de 60 mil novos inscritos e mais de 8 milhões de visualizações. É muita coisa, gente. Assim, ó, dizer pra vocês que isso é muita coisa, mano. Enfim, os ganhos estimados desse canal, gente. Assim, ó, se ele tem Twitch, se ele tem outros 300 canais, eu não sei, mano. Eu tô analisando o canal Julio Cossielo. Ele tem o canal canal, ele tem 300 sino castigo. Enfim, é só este canal que vos fala, Julio Cossielo. Enfim, a média estimativa varia entre 2,1, 2.100 dólares, né? A 33 mil dólares. Lembrando que é uma média mensal estimada. Nunca vai ser esse mínimo, que é 2 mil, e nunca vai ser o máximo, que é 33. É sempre o meio termo pra mais um pouquinho, mano. Pra mais. Então, eu chutaria que ele tá ganhando 15 mil dólares só neste canal. Então, vamos ver aqui o que eu gosto de fazer. Dólar, hoje, chutando 15 mil dólares, tá 5,62. 15 mil, daria 84 mil reais. Arredondando, né? 84 mil reais. E é o que eu gosto de dizer, gente. Esse valor nunca vai ser limpo assim. Ele vai ter taxa de câmbio, taxa de transferência, taxa de conversão. Vai pagar imposto de renda. Enfim, vai ter um monte de desconto, né? E lembrando que o dólar muda todo dia. Hoje tá alto em tese, 5,62. Pode ser que amanhã baixe, pode ser que fique 4, fique 6, aumente. Então, esse valor varia muito conforme o dia. Dito isso, mano, vamos continuar analisando o canal do Cossielo, né? Galera, deixar aqui, ó. Diz que você que chegou até aqui, mano, comenta um youtuber que tu queira que a gente traga, mano. Sei lá, comenda VTube. Não sei, mano. Quem tu quiser que a gente traga, a gente vai trazer. Mas comenta aqui, beleza? Enfim, e mano, me segue no Instagram, arroba Rafa Nunes com SZ. E no TikTok que eu faço as dancinhas. Não, brincadeira, eu não faço dancinha. Tá, às vezes eu faço. Mas enfim, tudo tá na descrição, beleza? Vamos continuar analisando. Vamos lá. Por dia, ele tem mais de 2 mil inscritos, né? 2 mil novos inscritos e mais de 200 mil visualizações. Semanalmente, ele tem mais de 14 mil inscritos e mais de 1 milhão, quase 2 milhões de visualizações. E nos últimos 30 dias, como eu comecei falando, teve mais de 60 mil novos inscritos e mais de 8 milhões de visualizações. E aí, a gente vai pra esse gráfico que eu gosto. Quem assiste o quadro aqui sabe que eu gosto e eu chamo de gráfico da vida. Porque é feito de altos e baixos, mano. Assim como a vida, ele tá assim e vai, vai, tipo uma montanha russa, tá ligado? Se vocês verem algum dia um youtuber mostrando, sei lá, gráficos e o gráfico ficou assim, ó. Mano, tem coisa errada. O gráfico nunca vai ser assim um foguete, mano. Ele sempre vai ter um tropecinho, vai cair, vai levantar, vai cair, vai levantar. Mas esse é o gráfico da vida, beleza? Porque a vida é feita de altos e baixos. Um envio faz sucesso, outro envio não faz, faz sucesso. E assim vai, mano. Dito isso, a gente vai pra finalizando, né? Vai finalizando aqui nos ganhos anuais do Cosselito, mano. Mas enfim, deixa o like aí, mano, pra nós. E já bora maratonar o canal, são mais de mil vídeos, beleza? E não esquece de comentar o youtuber aí pra outro youtuber pra gente trazer no quanto ganha, né? Barra analisando. Então, os ganhos anuais, isso é a mesma coisa, galera. Nunca vai ser o mínimo que é 25,4 mil dólares. E nunca vai ser o máximo que é 405,8 mil dólares. É sempre o meio termo. Então, entre o meio termo aí, digamos que 250 mil dólares por ano nesse canal, né? Vamos lá, 250 mil dá mais de 1 milhão e 400 mil reais. Daí a gente volta praquilo que eu falei no início, né? Que, mano, tem taxa de conversão, vai pagar imposto de renda, taxa de câmbio. Dependendo do banco, vai cobrar menos, vai cobrar mais. Depende da moeda de compra, depende do valor do dólar. E, obviamente, eu tô fazendo isso, gente, de forma geral. Porque todo o dia o dólar muda. E se ele recebeu em fevereiro é um valor, recebeu em março é outro, né? Então, a gente tá pegando, tipo, com o dólar nas 5,62 e fazendo essa média, mais ou menos, pra gente entreter vocês aí. E mais ou menos saber quanto é que o Julinho ganha, né? Enfim, galera. Vamos voltar aqui pra tela? Espero que vocês tenham gostado, mano. Já comenta. Eu peço de coração, mano. Comenta um youtuber aí pra gente trazer aqui o quanto ganha, barra analisando. E era isso. Então deixa o like. Valeu, falouz e fui!